Olá meu amigo, minha amiga, muito boa noite. Hoje eu vou falar de um fenômeno chamado sincronicidade. O que é isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu estava trocando ideias com a minha filha e ela é uma ferrinha defensora do olho por olho, dente por dente, talvez pela idade, ela é nova e tal. Então ela ainda remonta aos tempos de Moisés, onde as pessoas deveriam pagar pelo que faziam. E eu já estou naquela do, aí está mais calma, vamos com calma, entendeu? Nada de olho por olho, se é Cristo depois disso, se o inimigo bater na face direita, dê a sua face esquerda, etc e tal. E aí eu fiquei pensando, qual é o correto? É olho por olho, dente por dente? Ou se o inimigo bater numa face, dá a outra face, perdoa? É estranho, não é? Aí coincidiu, coincidiu, olha aí a sincronicidade. Eu estava arrumando umas caixas e o livro que me veio à mão foi o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. E eu abri numa página aleatoriamente, capítulo 12, se não me engano, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Aí eu resolvi pagar o mal com o bem. Se alguém vos bater na face direita, apresentais também a outra e por aí vai. Aí eu resolvi dar uma lida e eu vou repartir com vocês o que eu li. Primeiro, na Bíblia diz, eu vou ler aqui, tá? Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E eu vos digo, para não resistir ao mal que quiserem vos fazer, mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E se alguém quiser demandar contra vós para tomar vossa túnica, dá-lhe também o vosso manto. E se alguém quiser vos obrigar a andar mil passos com ele, andai ainda mais dois mil. Dá-lhe aquele que vos pede e não rejeitei jamais aquele que vos pedir emprestado. Mateus 5, 38 a 42. É meio estranho, né? E se alguém bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Nos tempos de hoje, você vai apanhar bastante, né? Porque o que tem de gente querendo bater... Vamos lá. Aí o capítulo, o item 8 aqui, explica isso aí da Bíblia. Os preconceitos do mundo, sobre o que costumamos chamar de questão de honra, provocam esses melindres nascidos do orgulho e da exaltação da personalidade, que levam o homem a pagar injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece ser uma atitude justa para aquele cujo sentido moral não se eleva acima das paixões terrenas. Esta é a razão pela qual a lei de Moisés dizia, olho por olho, dente por dente. Lei que estava de acordo com o seu tempo. Mas o Cristo veio e disse, Pagai o mal com o bem. E disse ainda, Não resistais ao mal que quiserem vos fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe também a outra. Ao orgulhoso, esse ensinamento parece uma covardia, pois ele não entende que há mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar, já que a sua noção do que é a vida alcança somente o momento presente. Devemos então entender ao pé da letra este ensinamento de Jesus? Não, da mesma maneira que aquele que diz para arrancar o olho, se este for motivo de escândalo, também não deve ser seguido. Se o ensinamento fosse seguido literalmente, a consequência seria condenar toda a ação da lei e deixar o campo livre aos maus, que nada deveriam. Se não colocarmos um freio às suas agressões, logo todos os bons serão suas vítimas. Até o próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não se deve desistir da vida sem luta. Por estas palavras, Jesus não quis proibir a defesa. Olha só que coisa importante. Jesus não quis proibir a defesa, e sim condenar a vingança. Ao dizer para oferecer a face quando a outra for batida, quis dizer de uma forma que não é preciso pagar o mal com o mal. E o homem deve aceitar com humildade tudo o que faz rebaixar seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, que é melhor ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que nada mais é do que uma das manifestações do orgulho. Apenas a fé na vida futura e na justiça de Deus, que nunca deixa o mal impune, pode dar a força para suportar-se, pacientemente, os golpes dados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque dizemos sempre, Ele vai em vossos olhares, quanto mais vos elevar-lhes pelo pensamento acima da vida material, menos vos magoarão as coisas da terra. Eu achei isso muito bonito. Esse parágrafo final, então, é a síntese de como deve ser o nosso comportamento, a maneira como a gente deve entender por que devemos condenar o olho por olho, dente por dente, e aceitar dar a outra face se lhe baterem em uma delas. Olha só, eu vou até repetir para a fícita que está bem. Por essas palavras, Jesus não quis proibir a defesa, e sim condenar a vingança. Lindo isso. Ao dizer para oferecer a face, quando a outra for batida, quis dizer de uma outra forma que não é preciso pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que faz rebaixar o seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, que é melhor ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar. Eu achei muito bacana, muito interessante, e é para refletir. Agora eu vou ler depois os outros capítulos do livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, que contém a explicação dos ensinamentos morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Muito bacana. Pessoal, então eu recomendo esse livro também, como uma leitura de cabeceira, ok? Esse capítulo 12 é bem interessante, e não precisa ler em sequência não, é um livro que a página que abri, assim, às vezes traz uma lição que vale a pena a gente assimilar naquele momento da nossa vida, são coisas que a gente pode estar precisando naquele momento, e quando a gente abre a página, a mensagem vem. Tá bom? Eu vou ver como é que ficou o vídeo, eu confesso que é um tema novo, eu vou agora editar, vou dar uma olhada, e se passar no meu crivo, que é olho por olho, dente por dente, não é não, é brincadeira. Daí eu vou publicar. Tá bom? E inscrevam-se no canal, estamos quase chegando a 40 mil, e quando chegar a 40 mil, eu vou comemorar, chegamos a 40 mil. Ok? E vamos partir para os 50. É isso aí, pessoal. Tem muita gente que fica mordida, porque não temos 5 milhões, mas a gente tem 40 mil quase, é muita coisa, entendeu? Tem gente aí especialista em diversos assuntos, que não passa de 10, 15 mil, olha a vingança aí, tá vendo? É a vingança falando mais alto, a vingança não, esquece, esquece, eu vou até cortar isso aí, tá? Porque eu já estou falando besteira. Já estou usando palavras que não deveria usar. Tá bom? Pessoal, um abraço.